Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Ora Included na nossa base logística e os duplicantes terminaram de construir o que eu coloquei a fazer no episódio passado, então a nossa logística está pronta, está tirando o material ali com calma, calma e tranquilamente. O fertilizante já está chegando aos poucos ali nos pontos de coleta e aqui o próprio, ele mesmo já carrega aqui com o fertilizante. Isso aqui vai descer, já vem para cá e o fertilizante já é carregado aqui. Já tem fertilizante aguardando aqui para ser produzido, então os duplicantes não precisam mais entrar lá para pegar. Eu estou limpando aqui o chão, tirando as coisas que tem aqui, mais um pouco de coisa aqui, aí. Pega aí, tudo tem que pegar, sacarose, boa. Por quê? Porque eu vou travar essa entrada aqui e aqui em cima aqui a gente vai colocar dois armazenadores. Aqui e um aqui, tá? Aí aqui ele vai ficar autocoletor aqui em cima. Ahn, cabo condutivo para puxar aqui. E o carregador, né? O carregador pode ser aqui, até de cabeça para baixo que ele já pega o fio ali. Ele vai alcançar ali tranquilo. Vou colocar uma prioridade 10 aqui para terminar isso logo, para tirar isso do nosso caminho, porque aqui eu vou colocar fosforito e essa porta aqui, os duplicantes, eu vou trancar essa porta aqui. Ela vai ser trancada. Vai trancar já. Aí. Então aqui vem fosforito, né? Ficultura. Nice, tá trancada. Então aqui dentro agora só tem gás natural. Eu nem precisava desse sensor, né? Se eu fosse fazer assim, esse sensor aqui era desnecessário. E agora eu posso até aumentar isso aqui para voltar a puxar uma pressão, sei lá, acima de um quilo. Aí. Como já expliquei, o sintetizador de fertilizante, ele ignora a pressão. Então, mesmo que... Deixa eu ver. É que se eu fizer assim, tem um problema fazer assim. Pior que tem um problema. Tem um problema. Tem um problema. O problema é que eu vou jogar tudo lá para baixo e não vai parar de cair lá. Eu não quero que seja assim. Tá. Pode trazer no fosforito e pode trazer na terra. Olha essa. Folo cultivável. Pode trazer na terra para cá. Mas não precisa ser 20 toneladas. Pode ser 5 toneladas. 5 toneladas. E aqui? É que se aqui não fosse neutrônio, eu poderia colocar um bloco de pressão e definir o peso que eu queria aqui. Só que aí ele vai ficar alternando entre os dois. E eu copiei, né? Ô, droga. Não vai terra, não. Vai fosforito. Aí. Mil quilos em cada um. 5 toneladas. Então, isso aqui, ele vai puxar... Fosforito. É que se não, ele vai jogar tudo lá para baixo. Tinha que ser um para cada aqui, ó. Tem que ser um... Só se eu aumentar essa área aqui, ó. Pior que agora lascou. O que é que eu vou fazer? Eu consigo colocar aqui, ó. Só que aí só vai ser um. Eu preciso da pressão aqui. Eu não preciso mais da pressão aqui. Tá, já sei o que eu vou fazer. Vou destrancar essa porta. Vou mudar aqui o esquema. Tirar isso. Vou tirar isso. Não preciso da automação aqui. Será que vai ser isolado? Aí eu não preciso disso aqui também. E aí aqui eu vou colocar o seguinte. Deputáculo de transporte aqui. Outro aqui. Eles não conseguem abrir essa porta? É uma impressão minha. Porque ela... Acho que eles não conseguem destravar essa porta. Não tem problema. Vai na desconstrução. Vai dar um pouquinho de trabalho aqui para acertar isso aqui. Enquanto eles vão desconstruindo... Vamos ver como é que está o foguete. Aí, boa. Já construiu os módulos. Já está tudo certo. Aqui dentro do foguete... Vão vir para cá, né? Esses dois foguetes. Também. Vou colocar os dois em um lugar diferente para não me atrapalhar depois. Como é que está aqui embaixo? Aí. Aí vai mais um receptáculo desse aqui. Eu vou ter que mudar esse trilho aqui. Trilho aqui. E para cá. Esse trilho aqui. Vai dar... Eles vão construir aqui. Aí vai sair um trilho. Trilho. Vai vir para cá. Um trilho... Vai vir para cá. E aqui vai uma ponte. Acabou o combustível. E... Carregador. Então, este aqui carrega... Fosforito. Vamos lá. Construam. 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 Não está construindo aqui. Algum problema de... Em uma entrega pendente... Por que eu fiz isso? Minério de cobalto. Parabéns, Marcelo. Sacada disso. Pior que eu tinha a porcaria do minério de cobalto disponível. Aí. Vai vir para construir. E esse outro aqui vai ser terra. Se eu fizesse do jeito que eu ia deixar... Eu ia ficar jogando sem parar material aqui no chão. Agora eu inverto a prioridade. Aqui é oito. Aqui é oito. Aqui é nove. E aqui é nove. E aqui eu fecho agora. Pronto. Eu não preciso dar aquela... Não, peraí. Nossa, nossa. Eu consegui desconstruir o trilho e construir o bloco. Não sei se vocês perceberam. Eu desconstruí alguma coisa aqui. O fio. Consegui desconstruir o fio e construir o bloco. É porque eu quero que eles limpem aqui. Limpou tudo. Um pouquinho. Beleza. Eu tenho o filtro ali para segurar esse BO. Até o dióxido de carbono sair todo dali de dentro. Essa bomba, ela pode ficar ligada direto? O ideal seria que não. O ideal seria que ela não ficasse. Então eu poderia colocar o sensor aqui. O sensor de pressão dela seria aqui. Então eu vou entrar lá de novo. Esqueci desse detalhe que ela ia ficar puxando sem parar. Faz sentido ela ficar puxando sem parar. Aí. Eu coloco o sensor de pressão. O sensor de ar, né? Aqui. Assim. Aí, agora vai melhorar. Se tiver alguma coisa para limpar, já limpa. Beleza. Agora sim. Está pronto. Aí, isso aqui. Toda vez que estiver acima de 500 gramas, ele puxa. Beleza. Agora a bomba não vai ficar ligada direto mais. Igual um louco. Aí. Só tem gás natural lá dentro. E agora, enquanto a pressão não passar de 500, a bomba aqui não liga. Certo aqui. Tudo certo aqui. Temos a entrada de fosforito aqui. Temos a entrada de terra aqui. Temos a entrada de água poluída aqui. Logística efetuada com sucesso. A plantação. Logística também está efetuada com sucesso. Porque a gente tira a comida daqui. Ela vem direto para cá. E agora, vamos cuidar do foguete. Dos foguetes, no caso. Preciso. Dá uma olhada aqui dentro. O que eu vou fazer aqui? Desse espaço. Eu vou colocar os blocos aqui em cima. Olha que de cobre, né mano? O cobalto já foi nessa base. Oh, droga. Foco de malha. Ainda bem que a gente tem blueprint agora. De alívio. Vou ter que fazer no outro foguete igual. Colocar uma cama aqui. Colocar um banheiro. Privada, né? No caso. Aqui. Vou colocar... Uma mesa de jantar aqui. Mano, olha esse cabelo. Escadinha aqui. Operador aqui. A escada não pegou. A escada aqui. Armazenador. É isso. Fotinho. Colocar um foguete. E cola. Ai, como eu adoro o blueprint. Nossa senhora. É louco. Então, alívio. Tá. Por enquanto eu não vou trazer a comida ainda. Apesar de ficar de oxicarbona aqui dentro só. Ah, não é que eles que já estão usando o banheiro, mano. Como é que pode? Por que que eles vieram? Por que que eles dão preferência pra esse banheiro? Não consigo entender por que que eles dão preferência pra esse banheiro. Tá. O que que eu vou levar? Eu vou levar. De cima pra baixo. Agricultura. Nada. Compostável. Nada. Diversos. Nada. Material nada. Liquidificável. Nada. Porque o planeta que a gente vai tem água abundante, né? Material fabricado. Eu vou levar vidro. Já vou trazendo as coisas aqui. Vou levar vidro. Meio de filtração. Nada. Tem lá. Metal refinado. Eu vou levar um pouco de cobre. Não muito. Mil e seiscentos de vidro. Já deu. Vidro já deu. Tá bom. Uma tonelada e seiscentos. Dá pra construir cinco. Dá pra construir... Cinco... Oito painéis. Não é mais que o suficiente. Colocando cobre. 575 quilos. Mineral bruto. Eu não preciso levar nada de mineral bruto. Lá vai ter bastante. Minério consumível. Eu vou levar oxilito, mas eu vou levar menos quantidade. Menos quantidade. Cinco toneladas de cobre tá ótimo. Dá pra fazer muita coisa lá. Oxilito deixa por último. Minério de metal nada. Orgânico. Eu vou levar orgânico sim. Eu vou levar terra poluída. Eu vou fazer... Eu vou usar a estação de sublimação lá. Pra eu não ter que usar célula eletrolítica e ficar perdendo hidrogênio à toa. Então, eu acho que uma boa estratégia é você levar a terra poluída pra fazer oxigênio poluído nos asteroides novos. E... Aí, você não vai gastar a terra poluída aqui com estação de sublimação. Igual eu fiz. Vocês viram que eu não fiz, né? Fiz uma lá no comecinho só pra dar uma segurada. Mas assim que eu fiz as células, eu já troquei. Então, terra poluída nesse aqui. Levar o que der. 20 toneladas, no caso, né? Levar 20 toneladas, acho que é o suficiente. Ovo de criatura, nada. Semente, nada. Solo cultivável. Tem que levar um pouco de terra. Não, tem muita terra lá. Nada a ver. Não tem que levar terra, não. Vestimenta, nada. Beleza, é isso. Esse é o material que eu vou levar. Fiz a mesa de jantar de minério de cobalto. Eu sou muito ninja. Aí. E, pra finalizar, 500 quilos de oxilito. Que é o que vai manter os duplicantes, pelo menos, até... Certo? E aí, no outro foguete, eu só levo o oxilito. Deve ter copiado, né? Eles estão usando esse banheiro. Mano, eu não entendo por que eles usam esse banheiro. Não faz sentido nenhum, cara. Tem banheiro encanado na base. Tá tudo certinho. Tudo no esquema. E eles usam. Não faz sentido. Aqui eu fiz minério de cobalto. Mesa de jantar. Isso é o mínimo para os duplicantes sobreviverem. Tá. 400 e pouco aqui. O outro, 463. Perfeito. Já posso baixar para a prioridade 9. Certo? Os dois estão prontos. Estão prontos, né? Só falta agora eu colocar a comida aqui dentro e mandar os dois. Porque o local já está definido. Está tudo certo. Né? E aí, no próximo episódio, a gente já pode mandar os dois já. Perfeito. Agora vamos voltar na base que eu preciso começar a produzir a comida que eu quero levar para eles. Eu acho que eu já tenho uma quantidade razoável já de gás natural. É, já tenho. Já tenho um gás natural aí para começar a produzir um pãozinho apimentado. Então, prioridade 9 aqui no pãozinho apimentado. 8 aqui no fogão. Produz aí ilimitado. Aqui tem o 12 kg de pimenta coquinho. Produz, produz. Tem que tirar da lista aqui de consumíveis o pão está com apimentado. Ela precisa fazer primeiro, precisa fabricar. Enquanto ela não fabricar, tarefas. Gabriel está vindo. O Gabriel, que é o cozinheiro? Não acaba disso, não. Vou até ver aqui. É o Gabriel. Assim que ele produzir o primeiro pão, eu já tiro da... Víveis, ninguém come pão. Seu pão. Seu tempo de... Víveis. Aí. Ninguém come pão. Já tinha alguém comendo, provavelmente. Beleza. Agora, eu quero fazer uma plantação de pimenta coquinho. O problema é que vai água... Quanto mais quente a água estiver, melhor. Essa água aqui, ela está a 9 graus. Falar nisso, a temperatura ficou assim. A transferência de temperatura ficou assim. Então, isso aqui vai estabilizar com o tempo. Está a congelar, não congela mais essa água aqui. Ela está a 10 graus, mas aqui em cima já praticamente estabilizou já a temperatura. 3 graus o bloco aqui. O bloco mais frio aqui está a menos 36, mas é na ponta. E tem pouco gás aqui, então não tem quase transferência de temperatura. E agora, vamos lá. Vamos puxar o dióxido de carbono para os foguetes. Eu tenho já um ponto aqui para puxar, que é geralmente o ponto mais baixo embaixo da base. Coloca aqui. Vou puxar aqui. Aqui é gelado, hein? Aqui é muito gelado. Esse bloco aqui é muito gelado. É assim. Vamos ver quem chegou lá. 7 de força, 7 de força. Não soma, tá? Não caiu nessa armadilha aqui. Só vai ter 7 de força, não vai ter 14. Não caiu nessa armadilha aqui. Isso aqui é um bugzinho. Opa, 8 de pecuária? Venha. Venha. Quem é o próximo? É o nosso amigo Franklin Diniz. Franklin. Eita. Espera aí. Franklin. Aí. Franklin. Valeu, Franklin. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. Vou para cá. Vou mudar um chapéuzinho para o Frank aqui de agricultura. Fica melhorada. Prioridations. Franklin. Pecuária 2. Agricultura 1. Beleza. Como é que está aqui? Perfeito. Pão apimentado sendo guardado. Tá? E eu preciso agora começar uma produção de pimenta a pouquinho. Vamos ver. Espera aí. Deixa eu ver. A água aqui está gelada demais para eu aquecer. Pior que eu tenho locais aqui onde eu já posso fazer a plantação. O problema é a água, gente. Bom, vamos lá. Eu acho que o melhor lugar é aqui, ó. Aqui é o ponto onde está mais quente. Está a 43 graus aqui, ó. Eu preciso começar a derrubar esse minério de ferro aqui, ó. Então, eu acho que aqui é o melhor ponto para a gente fazer a plantação de pimenta pouquinho. Então, vai ser mais ou menos daqui, ó. Eles vão entrar por aqui. Assim. Picar daqui logo. A trabalho precisa do aplicativo porque ficou muito folgado. Investiguei isso aqui. Passar aqui. Vai cair essa areia. Aí, beleza. Picar aqui. Ok. Então, mais uma vez a gente esbarrou no problema da temperatura da água, né? Como é que eu vou fazer para solucionar isso? Normalmente, o que a gente faz no ONI antigo, né? Qual que era o esquema? Resfriador aquático, né? E mete bronca. Deixa eu colocar aqui mais as... Comecei a colocar no episódio passado e não terminei. Resfriador aquático na água, né? Para ir esfriando a base e mete bronca, né? E a água poluída ia esquentando e a gente ia usando água poluída quente para fazer as coisas com o resfriador aquático. Só que aqui a gente tem um detalhe nesse novo mapa, né? Ele é frio demais. Ele é muito frio, ó. Todo frio que tem nele a gente consegue utilizar para resfriar a base. Então, o resfriador aquático aqui, ele fica meio que inútil. Né? Meio, tá? Não é que não... É inútil aqui. Ele fica meio que inútil o resfriador aquático. A gente tem a parte de baixo do mapa que ela é quente. Conforme a gente vai descendo ela vai esquentando mais ainda. Eu poderia fazer a plantação aqui para baixo? Eu acho que eu deveria na verdade. Não sei se lá em cima é uma boa ideia. Só que aqui os duplicantes vão ter que ficar entrando toda hora. Né? Para... Tá ruim aqui. O acesso aqui tá muito ruim. A gente não tem traje ainda. A gente pode automatizar. Só que de qualquer maneira o duplicante tem que vir colher. Né? Infelizmente a colheita não é automatizada no ONI. Não tem como. Infelizmente não tem um... O autocoletor devia ser, né? Devia ser. Mas não é. Faltou a necessidade aqui, né? Então eu acho que lá em cima é o melhor lugar mesmo. Mas como eu tava explicando a parte do... do ONI antigo pro ONI atual, né? É que infelizmente o asteroide é muito frio. Né? A gente não tem mais aquele problema de temperatura que tinha no ONI. Não tem, né? Agora é tipo... Isso acontece mais em outros asteroides. Então aqui a gente não... A gente fica meio que refém da temperatura. Dá pra usar a água quente que sai da... Da... Daqui da refinaria? Dá. E é ela que a gente vai usar. Tá? Porque... O aquecedor aquático, meu, não... Sabe? O aquecedor aquático é muito específico. Vocês lembram na série passada que eu usei o aquecedor aquático pra esquentar a água lá do... Do planeta gelado? É muito específico, tá? O certo lá era eu ter levado o etanol, tá? Pra que... Eu não comentei na época, mas o certo lá era eu ter levado o etanol. Tá? Mas como eu não levei, aí deu ruim. Beleza, vamos lá. Então eu vou puxar essa saída daqui. Ela não vai mais ter essa continuidade aqui. Eu vou puxar ela pra lá com... Isso aqui. Aí vai ter uma ponte. Ela vai passar por aqui por dentro. E aí vai passar por dentro dessa outra ponte. Vai passar por aqui por dentro. E ela vai vir por aqui. Vai passar... Por três de altura? Vamos pra cima. E ela vai vir por aqui. Certo? E aqui a gente vai plantar. Isso aqui é neutrônio, então eu não consigo plantar aqui. Ah, essa é a ideia. Ah, é você planejar antes. Porque se você simplesmente vai e faz a plantação de pimenta coquinho em qualquer lugar, o mapa inteiro tá frio, mano. O mapa inteiro tá frio. E também tem outra, tá? A plantação de pimenta coquinho é no máximo umas oito. No máximo. Tá? Eu vou fazer nove só pra pegar um autocoletor inteiro. Na verdade eu vou fazer oito mesmo e eu acho que eu vou colocar... Peraí. Dois, quatro, seis, sete, oito, nove. Esse do meio aqui eu vou tirar. A horta aqui do meio eu vou tirar. Pilar construiu. É... O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou colocar... Eu vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui porque não vai ficar mais esse cloro não vai mais ficar aqui. Aqui vai ter um autocoletor no meio. Eu acho que ele consegue pegar tudo. Inclusive repor o fosforito. ter certeza, né? Primeiro. Peraí. Ele tem que ficar aqui, ó. O pato de altura pra ele pegar tudo. Aqui. desce o duplicante pra trabalhar que eles estão de sacanagem comigo. Deixar um fio pra cá. Acabo condutivo. As baterias cheias. Dá puxada aqui, ó. Pimba. Então, por que que não vai ter o do meio? Porque não faz sentido, né, Marcelo? O que você tá fazendo? Descer isso aqui mais um eu posso colocar mais uma pimenta aqui. porque aí vai ser um, dois, três. Não, eu tenho que descer isso aqui mais dois. Eu posso pôr ele deitado embaixo e colocar mais uma. Verdade. Vou montar isso aqui. 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 Pra cá. Coloca aqui. Já vai plantando. Sem problema. Eu tenho mais sementes, tá? Só isso que eu tenho. Vai pegar tudo? Vai pegar tudo. Tá vendo? O bloquinho ficou branco ali dentro do bloco. Se eu clicar fora, viu? Tá vendo? O bloco. Se o bloco ficar branco é porque vai abastecer. Certo? Então vai ter que chegar até aqui e fosforito. Então a gente vai entrar por aqui. Isso aqui. Vou tirar. Eles não... Ah, tá. Tirar isso aqui. Eles conseguem entrar. Tira essa pimenta daqui. Tira essa pimenta daqui. Tira essa pimenta daqui. Tira essa pimenta daqui. Essa pimenta daqui eles não alcançam. Tá vendo? A temperatura já baixou dois graus aqui. Era 42, ó. Já tá em 40. E baixando. Tá? Porque cada vez mais vai ter a guerra de temperatura aqui, ó. Essa aqui é a treta. Aí, mais pimenta pouquinho saindo. E aqui nós vamos ter duas automações. Uma. Uma automação só porque, na verdade... O que eu posso fazer aqui? Ah, seria legal fazer sabe o que? Eu vou colocar aqui a estação de... A lagarta não consegue... Acho que ela não consegue dar o... A esfregadinha aqui, né? A planta tem que estar no chão. Ela tem que passar pela planta no chão. E a lagarta... Ela não... Ela não dá a volta. Ela não é igual a lesma. Só vai pelo chão. É verdade. Eu nunca testei. Então, não tem sentido colocar a lagarta aqui. Então... A estaçãozinha aqui. Vou fechar com blocos adiabáticos. Pimba, pimba. Pimba. Cortinha. Faltou alguma coisa? A gente vai descobrir. Ah, faltou. Mas eu posso pôr do lado de fora. Que é um reservatório de líquido. Para fazer um buffer. Assim. E? Perfeito. E aí, como é que eu vou alimentar isso aqui? Como vai ser automatizado? Então, essa parte aqui eu posso tirar. A parte aqui eu posso tirar. Não alcançam aqui para plantar ou eu não tenho? Conseguem. É isso aqui, ó. E aí, boa. E aqui agora... Lembrando que os foguetes já estão no esquema, hein? Não sei se eles não alcançam aqui. Traz isso aqui para mim, por favor. Ah, depois eu vou trazer oxigênio para cá, né? Porque os duplicantes vão entrar aqui, então... Dificilmente eu vou usar traje nesse primeiro asteróide. Então, acho que não vai ter jeito. Acho que eu vou ter que passar bloco no chão. Porque eu vou ter que tirar daqui a pimenta coquinho para ela descer. Vou pôr um andaíme aqui. Provavelmente eles não estão alcançando. Eu tenho ferro. Posso até colocar aqui para fazer ferro também. Está entupido aqui, tá? É que ele não está levando para lá ainda. Série de ferro. Hum... Hum... É isso não. Não, está certo. Faltou a ponte. Estou viajando. Estou olhando para o cano errado. É aqui, ó. Pronto. Tem alguém antes de finalizar? Então... 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 Dá esse cao para cá. Aí. Aqui eles conseguem passar. Beleza. Qual que é o problema aqui? Tirar daqui de maneira automatizada. Mas não tem problema. No próximo episódio a gente faz. O mais importante é que... O mais importante é que os duplicantes não chegaram aqui. Isso é o mais importante. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Eles vão construir ali. Acho que a água deve estar subindo já. Cadê? Aí. Boa, Marcela. Parabéns, ó. Sabendo legal. Aí. Pronto. Agora vai começar a armazenar a água aqui. A água vim para cá e a temperatura ficou mais ou menos em 40 graus ali. E a água já vai subir um pouquinho quente. Então vai ficar perfeito lá. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.